Olá, seja bem-vindo ao SCB, esse é o sexto episódio do programa Só Coisas Boas. Muito obrigado por estar aqui comigo, viu? Obrigado mesmo. Eu não posso começar o programa de hoje sem falar sobre os protestos no mundo todo por causa do assassinato de George Floyd, que assim como João Pedro e tantos outros, é mais um negro assassinado de forma cruel, injusta, por parte de policiais. Ele foi acusado de tentar passar pra frente uma nota falsa de 20 dólares, que ele talvez nem soubesse que era falsa. E por causa disso, um policial o deitou no asfalto, colocou o joelho em seu pescoço, levando George Floyd à morte por asfixia. Milhões de pessoas estão revoltadas. Uma delegacia foi incendiada, os policiais tiveram que abandonar essa delegacia em chamas e depois o bairro. Lojas foram incendiadas, houve explosões. Algumas das pessoas quebraram janelas, roubaram coisas, tacaram fogo na rua, na sua própria comunidade. E aí, infelizmente, a gente cai naquela questão de sempre. Ah, não é certo matar um homem assim. Mas também não é certo tacar fogo em tudo e atacar a polícia. Ah, mas a polícia tá matando a gente frequentemente e nada muda, pelo contrário, só piora. Ah, mas isso deve ser resolvido através da lei. Mas um oficial da lei acabou de matar outro de nossos homens. Enfim, existe um senso comum de violência que acaba nos levando a outros atos, às vezes até extremos, de violência. Mas no meio desse conflito todo, um grupo de policiais protagonizou uma cena emocionante em Miami. Durante uma manifestação contra a morte de Floyd, eles se uniram de joelhos aos pedidos por paz e união de um grupo de manifestantes pacíficos. Um gesto valioso num momento como esse. E foram além disso, no ato em Miami, os agentes da polícia se uniram aos manifestantes e ergueram as mesmas placas que eles. E no programa de hoje, nós vamos ver exemplos de solidariedade. Um concerto lindo de quarentena. O vídeo mais fofo que você vai ver hoje também tá aqui no Só Coisas Boas e é de um bebê koala, que com certeza vai fazer o seu dia mais alegre. Tem também o plano de recuperação econômica verde da Europa pós pandemia, uma decisão histórica na China que proibiu a venda da carne de cachorro. A nossa dica de livro de hoje vai ser por conta do Adriel, um garoto muito especial de Salvador, que acabou de ganhar o mundo dando dicas de livros na internet. Olá, gente. Meu nome é Adriel. E um convidado super especial, que todo mundo ama, seja pelas suas palavras de sabedoria, pelo seu senso de humor e tantas outras qualidades. Senhoras e senhores, Padre Fábio de Mello está no programa de hoje. E aí, você já se inscreveu aqui no nosso canal, né? Ativou as notificações do sininho já? Não? Então vai lá. É um ótimo momento pra isso. Eu sou o Sérgio Maroni e esse é o Só Coisas Boas. Nós já estamos há pouco mais de dois meses de quarentena. E se você é como eu, está aproveitando um pouco melhor as pequenas coisas da vida, sabe? Nesse confinamento. Um pão caseiro. Aquele moletom cheirosinho que acabou de ser lavado. Ignorar o moletom limpo e continuar com o mesmo que você está usando há duas semanas. O ponto é que pequenas coisas podem fazer toda a diferença em como você se sente. O que me leva a celebrar algumas coisas com você. Enquanto nós estamos em casa, trabalhadores dos serviços essenciais estão lá fora mantendo as coisas minimamente normais pra nós. E um cara generoso está fazendo de tudo pra agradecer e dar uma dose extra de energia pra esses trabalhadores. A cada manhã, o Ramires oferece café de graça pra qualquer trabalhador do serviço essencial que passa pela sua janela. Ele diz que um dia quer ter um café. Mas por enquanto, ele tem uma janela no primeiro andar de um prédio, numa rua movimentada. E um brinquedo de braço de gorila pra entregar o café com segurança pras pessoas. Quem diria que isso seria notícia um dia, não é mesmo? E olha só que notícia linda. Toda quinta-feira à noite, desde que o isolamento começou, um senhor de 68 anos, de uma cidadezinha pequena na Inglaterra, faz um concerto na frente da sua casa. E os vizinhos parecem realmente gostar. E mesmo em tempos de confinamento, coisas lindas e cheias de graça acontecem. Veja só esse vídeo filmado, quando a dona desse cachorro percebeu que ele estava vendo alguma coisa estranha na janela. E ao chegar mais perto, viu que ele estava fascinado por uma marmota se deliciando com um pedaço de pizza. Segundo os relatos, ela ficou comendo por aproximadamente uma hora. Também, a julgar pela cor, essa pizza devia estar de quarentena há pelo menos uma semana. Poucas coisas são mais fofas do que um filhote de koala. E um bebê especial de koala veio ao mundo esses dias. Eu duvido você não sorrir vendo essas imagens. Esse é o Ash, o primeiro animal a nascer numa área de preservação, depois daqueles incêndios terríveis que devastaram parte da Austrália. Seja bem-vindo, Ash. Ensinar para as futuras gerações sobre a preservação e o cuidado com a nossa fauna é uma questão fundamental para a nossa sobrevivência. Vamos juntos? A União Europeia lançou essa semana um plano de recuperação econômica pós-pandemia. E o surpreendente é que o novo normal do emprego e dos negócios vai se basear na economia verde. O plano inclui como objetivo zerar emissões de gases de efeito estufa até 2050. Investimentos de 10 bilhões de euros para projetos de energia renovável nos próximos dois anos. E até 80 bilhões de euros para aumentar a venda de veículos elétricos em todo o continente europeu. É importante a gente lembrar também que além da nossa conscientização individual, é preciso um sistema de cooperação entre as nações para que a gente desenvolva metas ambientais que, ao mesmo tempo que atendam às necessidades básicas da humanidade, também conservem a natureza do nosso planeta. A China tornou ilegal a venda de carne de cachorro no país. E finalmente eles foram classificados como animais de estimação. E apenas isso. Essa é uma ótima notícia, realmente animadora. A associação americana Human Society International estima que 10 milhões de cães eram mortos a cada ano na China somente por causa da sua carne. Milhares deles eram abatidos de forma cruel durante um festival de carne de cachorro que acontecia no sul do país. Em fevereiro desse ano, a China também proibiu o comércio e o consumo de animais selvagens. Pois é, sinais de um novo tempo, de um novo mundo, uma nova era. Ele sonha em escrever um livro de fantasia e criou uma página no Instagram chamada Livros do Dri, com resenhas e dicas de livros. Mas enfrentou uma realidade nada mágica quando recebeu uma mensagem racista pela internet. Ele resolveu publicar a ofensa no Stories do Instagram e no mesmo dia ganhou milhares de seguidores. Agora, uma rede de solidariedade se formou para enviar livros para o Dri. E hoje é o Super Adriel quem vai dar a nossa dica de livro direto de Salvador. É com você, Adriel! Olá, meu nome é Adriel, eu tenho 12 anos, sou dona da página Livros do Dri. E hoje eu fui convidada pelo Sérgio Maroni para fazer a indicação do livro de hoje. A indicação do livro de hoje é do autor Antoine de Saint-Exupéry, o livro O Pequeno Príncipe. Ele fala sobre uma criança que está muito solitária e decide viajar a outros universos para encontrar amigos. Em um desses universos, ele se vê rodeado por adultos que só ligam para números e matemática. Eu indico esse livro porque é um livro sem faixa etária, é um livro que todas as pessoas podem ler, né? Eu li esse livro quando eu estava começando a ler e por isso eu indico muito ele, para quem quiser começar a ler. E, Sérgio Maroni, agradeço muito por você ter me convidado para esse programa. Um beijão, tchau, tchau! Muito obrigado, Adriel, e parabéns, viu? Ele é inteligente, tem senso de humor, é cantor, poeta, professor, apresentador, sacerdote católico. Ufa! O nosso convidado de hoje é o incrível Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, seja bem-vindo. Cara, acho que eu vou trocar de roupa. Acho que eu vou trocar de roupa, né? Melhor, né? Eu estou assim porque, enfim, quero te receber no programa alinhado e também para o público de casa, hein? A gente está fazendo esse Só Coisas Boas aí para levar good vibes, boas energias para a pessoa, para as pessoas de casa. Seja bem-vindo, obrigado, viu? Imagino, prazer. Hoje eu posso literalmente dizer, não tenho nem roupa para esse evento. É uma honra estar falando com você aqui, viu? Uma honra é minha, querido. Muito obrigado pelo convite. E já que a gente falou em roupa, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o máximo de tempo que você já ficou sem tomar banho nessa quarentena? Estou brincando. Não, você sabe que isso dobra. Eu tenho mania de banho. Sempre tive. Desde o menininho, por exemplo, eu tenho algumas neuroses que eu não consigo curar, sabe? Se eu vou à rua, eu não consigo ficar com aquela mesma roupa quando eu chego em casa. Eu não consigo sentar na minha cama, eu não consigo sentar. Então, eu tenho umas certas neuroses em relação a isso. E agora, ficando em casa, eu uso banho para ter uma sensação de que alguma coisa aconteceu. Então, às vezes, eu tomo quatro banhos por dia. Tenho uma mania de... Eu acho que, às vezes, o banho dá uma sensação de ritual de recomeço na gente, né? As águas são simbólicas o tempo todo na nossa história. Padre, eu queria começar o nosso papo. Bom, acho que a gente não tem como não falar sobre o assassinato do George Floyd, de João Pedro também, nosso brasileiro, e tantos outros negros que foram injustamente assassinados pela polícia. Eu acho que a gente tem a obrigação, enquanto homens brancos, de falar sobre isso, né? De reconhecer o nosso privilégio numa sociedade que o racismo está enraizado. E acho que, como cristãos também, a gente tem que tentar lutar para mudar isso, né? Então, eu queria, assim, começar falando sobre como é que a gente... Porque acho que é um ótimo momento para a gente refletir sobre isso e entender como é que a gente, em que momento a sociedade começou a achar, de acreditar que uns de nós são os melhores do que outros, né? O preconceito, o racismo, como é que isso surgiu, mais ou menos? Não sei se você, com a sua sabedoria, consegue esclarecer isso um pouco para a gente. Em que momento que surgiu e que ficou enraizado isso? Olha, eu acredito que, desde que o mundo é mundo, a gente enfrente essa dificuldade. Se você vai ver, por exemplo, nos homens que pensaram toda a estrutura do pensamento ocidental, Platão, Aristóteles, Sócrates, você tem indícios de... Indícios não, você tem os fundamentos de muita distinção que colocam o ser humano como superior ao outro. Então, desde que o mundo é mundo, ô Sérgio, o que eu acredito é que nós, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos desmascarando tudo isso. Nós vamos entendendo de que tudo isso é uma falácia e de que isso é um fruto do pensar pequeno. Eu acho que quanto mais a gente amplia a nossa capacidade de reflexão, maior será a nossa capacidade de inclusão. Incluir no sentido de perceber que nós estamos todos conectados por uma mesma busca. Nós nos alegramos pelas mesmas causas, sofremos pelos mesmos motivos. Então, o amadurecimento para a compreensão da condição humana, sem que haja qualquer espaço para um pensamento de supremacia, eu acredito que seja fruto de uma evolução espiritual. Passa pela inteligência, claro, porque o que é espiritual é também razão. Nós não podemos dissociar a experiência espiritual de tudo aquilo que nós conseguimos compreender a partir da nossa epistemologia, a nossa capacidade de criar argumentos para isso, para aquilo. Mas eu acredito que a sensibilidade, quando ela percebe que não há diferença, ou mesmo que a diferença que há é fruto de uma riqueza, nós humanos somos ricos porque somos diferentes. E que isso não sirva para que ninguém coloque condições de escravatura nas relações. Porque isso acontece o tempo todo. Às vezes a gente pensa que escravizar alguém seja algo distante de nós. E não é não. Você pode observar que onde há um relacionamento abusivo, ainda que sejam duas pessoas da mesma etnia, onde existe esse relacionamento abusivo é porque alguém se interpretou melhor que o outro. É porque alguém se interpretou mais capaz de compreender a verdade que o outro. Ah, eu sei muito mais o que é melhor para você do que eu. O amor nos proporciona evoluir. Até num vínculo pai e filho pode haver escravidão. Eu posso muito bem interpretar o meu filho como um lugar onde eu vou realizar aquilo que eu não consegui realizar. Eu posso interpretar o meu filho como uma extensão de mim. Então onde há pessoas, onde há ser humano, existe essa pretensão. E nós precisamos ficar muito conscientes para poder cortar isso na raiz. Você deu uma declaração recentemente que eu achei incrível. Você falou, Essa pandemia é resultado das ações humanas. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não cria as pragas. Essa é uma especialidade nossa. Eu achei sensacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Pai. A gente tem uma tentação de ficar atribuindo a Deus tudo o que nos ocorre. Isso é fruto de uma espiritualidade infantil, marcada pela falta de discernimento, de esclarecimento. Eu já incorri nisso muitas vezes, nesse erro, nesse equívoco, de ficar dizendo... Então, essas frases mágicas, né? Essas soluções mágicas. Eu, por exemplo, quando eu preciso enfrentar uma mãe que perdeu o filho, qual que é o discurso mais fácil, Sérgio? Meu filho foi assassinado e eu preciso ir lá como um líder religioso porque me chamaram para essa missão. Preciso fazer uma missa de sétimo dia. Preciso falar sobre o acontecido. Ah, meu amigo, é tão mais fácil eu me esconder atrás de Deus e dizer... Ô, seu filho morreu porque foi a hora dele. Vamos nos conformar. Aí a outra pessoa, de alguma forma, também encontra um consolo nisso. Mas, no fundo, no fundo, é um medo de enfrentar a vida. É um medo de enfrentar aquilo que nos diz respeito, né? As pessoas morrem porque fatalidades acontecem. Quando eu digo que é vontade dele, uma mulher com 29 anos, com um filho para criar, uma mulher bonita, cheia de vida, trabalhadeira, eu dizer que Deus quis matá-la no auge da sua beleza, da sua juventude, isso é de uma crueldade. Deus é esse, né? Porque Deus é esse. É aí que a gente semeia o ateísmo em quem tem bom senso e escuta isso e vê que isso não faz sentido. Uma pessoa de bom senso e escuta uma história dessa, o que vai pensar? Bem, esse Deus, ele é capaz de fazer coisas piores do que eu. Porque eu que sou marcado pelo egoísmo, pelo pecado, né? Digamos, vamos usar uma linguagem religiosa. Eu que não sou puro, porque eu trago em mim as consequências da maldade humana, eu tenho tendência a ser cruel. Eu não seria capaz de matar uma pessoa aos 29 anos que ainda precisa terminar de criar o filho? Se Deus faz isso, inconscientemente a gente vai assimilando que ele é muito pior do que nós, sabe? Que essa crueldade que nós construímos para fugir daquilo que nos causa medo ou daquilo para o qual nós não temos resposta, por que é tão difícil para um padre ou para alguém chegar e dizer seu filho morreu, eu não tenho nenhuma palavra para lhe dizer. Eu não tenho nenhuma resposta mágica para lhe oferecer. O que eu posso fazer agora é abraçar você e estar com você neste momento. Sabe, eu acho que a maneira mais honesta que nós temos de lidar com tudo aquilo que nós queremos atribuir a Deus é buscando o que nessa parte da história eu posso fazer. O que eu posso colaborar para que isso seja tão menos cruel. Então eu vejo esse simplismo religioso. Ah, tudo isso está acontecendo porque é o fim do mundo. E você que está bem familiarizado com a linguagem apocalíptica, você sabe muito bem, o quão perigoso é isso. O Apocalipse foi escrito num contexto em que os escritores estavam querendo que as forças do Império Romano caíssem por terra. A linguagem metafórica tem um sentido para aquela época. A queda que eles tanto queriam que acontecesse, o fim do mundo que eles tanto esperavam, eles não podiam dizer. Era isso, nós queremos que esse mundo que nos escraviza caia por terra. Nós queremos que aquele grande sacrifício que foi atravessar as muitas buscas que o povo de Israel precisou viver para chegar lá na terra prometida, para chegar ao encontro daquilo que eles compreendem como uma promessa divina. Tudo isso é uma expressão, essa linguagem apocalíptica é contextualizada. Em qualquer época do mundo, Sérgio, eu lhe garanto, se as pessoas quisessem fazer a leitura do Apocalipse e dizer isso está acontecendo, estava. Porque nós estamos sempre vivendo períodos apocalípticos. Por quê? Porque o ser humano é capaz de criar apocalipses. Nós não podemos subestimar a capacidade que nós temos de criar caos, desarmonias. Nós não podemos subestimar a capacidade que o ser humano tem de criar conflitos, de criar guerras. Então, o tempo todo, enquanto nós podemos compreender o nosso processo histórico, o tempo todo alguém estava criando situações de apocalipse. E algum religioso em algum canto do mundo estava fazendo a leitura daquilo como sendo, olha, esse é o fim do mundo. Mudou pouco. A nossa capacidade de destruir, às vezes, é infinitamente maior do que a nossa capacidade de reconstruir. Não é que nós sejamos naturalmente maus. Não, é porque às vezes nós estimulamos a nossa pior parte. Então, quando nós estimulamos a nossa pior parte, nós criamos os contextos apocalípticos. Eu tenho falado muito isso, né? Longe de querer fazer uma crítica à cultura, de quem come isso, de quem come aquilo, de quem mata bichos aqui, mata bichos ali. Mas se você quiser explicar ao seu filho o que é o mundo globalizado, é só você dizer a ele. Um dia, num vilarejo da China, alguém comeu um morcego e o seu pai perdeu o emprego por causa disso. Estamos todos concatenados. Então, nós não temos lucidez de quando é que nós estamos criando o apocalipse que vai atingir a todos nós. O fato, meu amigo, é que tudo é humano. Tudo é humano. Ah, mas então eu estou negando a presença de Deus? Não. Deus é essa força que nos move sempre para construirmos o que é bom. E ele não muda de ideia. Ah, hoje eu estou mal-morado. Quero uma pandemia no mundo. Não. Se eu começar a pensar um Deus assim, eu estou gerando ateísmo em mim e para quem eu digo uma bobagem dessa. Padre, muito obrigado por esse bate-papo, viu? Adorei. Eu que agradeço. Obrigada pela sua curiosidade, pela sua disponibilidade de participar. Muito obrigado de coração, queridaço. Quem agradece sou eu, querido. Foi uma honra enorme. Obrigado. E aí, você já curtiu o programa de hoje? Então comenta, compartilha. Nunca te pedi nada, vai. Já se inscreveu aqui no canal, né? Já ativou as notificações no sininho? Não? Então vai lá que eu te espero. Estou olhando, hein? Foi? Boa. Obrigado, viu? Já sabe, a gente se vê aqui toda semana no SCB. Só coisas boas pra você. Tchau. Tchau.